Hoje, dia 20 de agosto, dia nacional de mobilização em defesa da floresta amazônica. O povo diz não a Belo Monte, o povo diz não as alterações do pódio florestal. Com a construção da usina elétrica de Belo Monte, mais de 40 mil famílias vão ser desapropriadas. Mais de 40 mil famílias de ribeirinhos indígenas. Isso é um crime, é um crime que a população do Brasil tem que ficar sabendo. Estamos aqui para denunciar aquele lobby que aconteceu na Acrimat, aquele lobby que os meios de comunicação colocaram na televisão como diálogo. Não houve diálogo, só houve diálogo com quem era a favor, só houve diálogo com o ruralista, só houve diálogo para ajeitar como é que ia ser. Vimos o senador Bulario Maggi dizendo que estava preocupado apenas com o número de processos. Eles querem alterações no código para poder continuar fazendo as barbaridades que vem fazendo, como todos nós sabemos, sem processo judicial. Não tem processo judicial, mas vai ter movimento social. Vai ter gente apontando o dedo para o nariz, vai ter gente denunciando. Não vai mais passar barato. Estamos aqui pela segunda vez dessa praça se manifestando contra essas alterações. Pela primeira de algumas vezes contra a construção da Belo Monte, enquanto ela não for parada. Não vai ser só aqui. Vai virar um pesadelo. Vamos começar a parar a rua, vamos começar a parar a avenida. E quando as pessoas perguntarem por que estão parando, vamos dizer que o dinheiro dela não está indo para uma educação de qualidade para o seu filho. Não está indo para curar na saúde de qualidade o seu filho quando estiver doente, o senhor quando estiver doente, a senhora. E está indo para encher o bolso de ruralistas. Está indo para promover mais um capítulo do histórico genocídio que a nossa população tem cometido aí contra as populações indígenas. Não está dizendo não a Belo Monte. Ou para o Belo Monte, ou a gente vai parar o Brasil. Então se unam e mostrem que essa juventude está mostrando a sua cara, que essa juventude não está dormindo no ponto. Que essa juventude está unida. Que essa juventude está desperta para um Brasil com desenvolvimento sustentável. Um Brasil desperto, um Brasil com energia limpa. Um Brasil que respeita os direitos humanos. Um Brasil que respeita o meio ambiente. Mostra a sua cara, juventude. Vamos parar tudo. É importante que a população despede nesse momento tão chave. Que estamos todos unidos. Que milhares de populações indígenas e ribeirinhas vão ser afetadas. Mais de 300 mil pessoas serão afetadas. Suas caras, suas famílias, seus filhos. O Rio Xindu vai ser afetado. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode porque a gente está unido. E a gente está desperto. Em nome do Brasil consciente. Em nome do Brasil sustentável. Em nome do Brasil que respeita os direitos humanos. O meio ambiente. Dizemos não a Belo Monte. Em nome do Brasil. Em nome do Brasil sustentável. Mere inadmbernável. A bolina para o Belo Monte! A primeira frase é assim A energia não é pro povo Todo mundo agachado, sussurrando A energia não é pro povo Belo Monte é pro capital Belo Monte é pro capital Dilma que vergonha Intrelétrica na Amazônia Dilma que vergonha Intrelétrica na Amazônia A energia não é pro povo Belo Monte é pro capital Dilma que vergonha Intrelétrica na Amazônia É isso que vocês entenderam, é três tempos Numa roda ali Além dos gás da família Muita gente sabe curar suas vidas Para você ser nacionalista de verdade no coração